Nós, então, temos aí uma precipitação da campanha, uma campanha antecipada impressionantemente calorosa. Agora nós estamos há um ano, mas há dois anos que nós estamos obrigados todos. Mas repare, é uma antecipação de campanha apenas sob o ponto de vista de pesquisa e de nomes. Aquilo que, de fato, deveríamos estar antecipando ou contemporaneamente fazendo era debater os problemas brasileiros, que são os mais graves da história. Então, você tem uma campanha antecipada sob o ponto de vista de nomes, uma campanha antecipada sob o ponto de vista de pesquisa, mas praticamente zero debate na eleição. Respondendo a sua pergunta, eu acho que até abril nós teremos um filtro importante, que é o prazo derradeiro das filiações. Então, dali você já vai ter um quadro mais esclarecido. E em julho, veja, somente em julho, que é o prazo das convenções, nós teremos o quadro final. Eu acredito que, no limite, nós teremos, no máximo, cinco candidatos competitivos nessas eleições próximas. No último fim de semana, o PSDB fez suas prévias e escolheu Dória como pré-candidato à presidência. E isso, obviamente, tem um impacto nas eleições de 2022. Não por causa do Dória em si, que, como candidato à reeleição ao governo de São Paulo, aparece em quinto lugar, como lembra Ciro Gomes, e que não tem votos nem para ser considerado terceira via à presidência da República. Sem contar a alta rejeição, como falarei no fim desse vídeo. Então, o Dória está em quinto lugar na pesquisa, se for candidato a governador, a reeleição, e quer cair para cima. Quer ser candidato a presidente da República, sendo o quinto lugar na reeleição em São Paulo. Porém, a decisão feita pelo PSDB impactará no fechamento de alianças e nas decisões de políticos importantes, como é o Alckmin. Nesse momento, ninguém sabe o que o Alckmin vai fazer. Aliás, nem ele deve saber. Digo isso porque, para ele ser vice do Lula, como é especulado a todo momento e que parece que vai acontecer, ele precisará se filiar ao PSB. Caso essa aliança seja firmada, sem dúvidas, seria muito forte em São Paulo. Ciro Gomes comentou sobre essa chapa em recente entrevista. O PSDB e o PT manteram na goela do povo brasileiro, por 20 anos, que eles eram os antagonistas, ao redor dos quais nós tínhamos todos que nos posicionar com qualquer que fosse suas contradições. E agora o Lula se considera autorizado a chamar o Alckmin para serviço dele. O que é isto? É para fazer o quê? Qual é a ideia que vai sair daí? Percebe? É isso que eu estou tentando dizer. A gente pode atravessar a pior crise da história brasileira, com números concretos, 40% da força de trabalho brasileira na selvageria da informalidade, trabalhando 70 horas semanais para levar duas pilas para casa. Podemos, enfim, fazer de conta que nada disso está acontecendo e escolher entre o Chico, o Manoel e a Maria. Ou Ciro... E a crise estará do mesmo tamanho. E eu quero ver. Porém, o PSB só aceitará serviço do Lula caso o PT apoie candidatos do PSB a governos de seis estados. São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Espírito Santo, Acre e Rio de Janeiro. De qualquer forma, e para ser bem sincero, apesar do Alckmin ser forte em São Paulo, eu não vejo ele fazendo muita diferença para o Lula no resto do país. Essa decisão do Alckmin afetará outro nome que tem muito peso em São Paulo, o Datena. Antes, ele estava propenso a ser candidato ao Senado pelo PSD e apoiaria a chapa Alckmin França para o governo de São Paulo. Agora, existe a possibilidade do Datena sair candidato ao governo de São Paulo pelo PSD, caso o Alckmin decida ir para o PSB para ser vice do Lula. E nesse caso, haveria, obviamente, um rompimento do Datena com o Alckmin. O PSD diz que terá candidatura própria para a presidência. Mas vendo que o candidato não consegue votos suficientes, o que faria o partido? Eu sei que o Datena nunca apoiaria o Dória e o Moro para a presidência da República. No caso de ser candidato ao governo de São Paulo, apoiaria o Ciro Gomes e vice-versa? Tem também uma possibilidade, mesmo que remota, do Datena ser vice na chapa do Ciro Gomes. Não tem como negar que o Datena é um nome de peso em São Paulo e que faz diferença para quem ele apoiar. Eu não seria vice dele, seria tradutor dele. Porque o Ciro é genial, né? Ele tem ideias brilhantes na sua cabeça, mas ele se expressa ainda, apesar de ter pego o cara do Lula lá, o João Santana, que é um publicitário brilhante, ele tem dificuldade em expor as ideias que ele tem e transformar isso num linguajar mais popular. Eu seria um tradutor do Ciro. Acrescentaria nisso. E eu não acrescentaria, porque honestidade você não acrescenta, você só agrega. Aí seria uma fusão de honestidade. Porque eu e o Ciro somos honestos pra caramba. Nós podemos ser radicais, mas radicais da honestidade, radicais da vontade de não roubar o povo, radicais da vontade de ajudar o povo e coisa parecida. E quando você é radical desse jeito, os caras se taxam de maluco. Mais chance de ser candidato ao governo pelo partido dele do que a vice dele, porque eu disse a ele, Ciro, como é que você vai sair chapa pura comigo? O que eu tenho pra te oferecer? Ele falou, não, a sua popularidade, a sua credibilidade. Eu falei, mas é pouco. Pra uma eleição você tem que fazer coligação. Até pra tempo de televisão, que ele não tem muito. No vídeo que eu fiz no começo desse mês de novembro, e cuja capa você está vendo agora na tela, eu fiz um palpite de que haverá provavelmente uma união entre todos os candidatos da dita terceira via neoliberal. Ou seja, todos os candidatos fora da tal polarização, Lula-Bolsonaro, menos o Ciro Gomes, que é o único candidato contra o neoliberalismo de fato. Eles veriam o candidato neoliberal da terceira via que estaria mais bem posicionado, e todos o apoiariam. Parece que é isso mesmo que eles planejam fazer. Basta olhar a fala do Dória depois que venceu as prévias do PSDB, em relação ao Moro. Inclusive, ambos irão jantar em breve. E o próprio Moro admitiu que pode se juntar com o Dória. O presidente do União Brasil, que vive falando que terá candidato próprio, também disse em entrevista à CNN que tem conversado muito com o PSDB, PMDB e com o Podemos. no sentido de ter um único candidato de terceira via. Inclusive, afirmou que a terceira via terá um único candidato. O Dória disse que negociaria apoio do Ciro Gomes. Chega a ser hilário ele falar uma coisa dessa, uma vez que ele está muito atrás nas pesquisas. Como dizem por aí, que autoestima dá... E, obviamente, mesmo que Ciro Gomes estivesse atrás, nunca apoiaria o Dória. Até porque os projetos são muito diferentes. Dória é só mais um neoliberal a lá Paulo Guedes. E o Ciro é um nacional desenvolvimentista com um projeto definido para o Brasil. Mesmo como juiz, revelou-se um juiz incompetente, e isso quem declara é o Supremo Tribunal Federal, incapaz de fazer com equilíbrio, com isenção, um processo que acaba devolvendo a impunidade para um governo que foi um dos mais corruptos da história brasileira, que é o governo do Lula. Não dá para disfarçar que a ladroeira foi generalizada, Geddel, Palocci, Michel Temer, Romero Jucá. Isso tudo é uma quadrilha que o Lula levou para o centro do poder brasileiro, e o Sérgio Moro acabou garantindo a impunidade dessas pessoas todas, porque trocou os pés pelas mãos, e ao invés de ser um juiz severo e equilibrado, foi um politiqueiro que usou a magistratura para sua ambição desmedida. Agora, qual é a proposta que ele tem, pelo amor de Deus, brasileiro, meu irmão, brasileiro, minha irmã? Qual é a compreensão que o Sérgio Moro tem do drama social brasileiro, do desemprego em massa, da informalidade selvagem, da queda da renda, da desvalorização da nossa moeda, da inflação que voltou pesada na vida do povo, da destruição das indústrias brasileiras. Agora nós estávamos vendo aí, esperando a nossa entrevista na CNN, o Brasil está proibido de produzir, com dificuldade de produzir, porque está importando 100% dos fertilizantes, dos essenciais agrícolas do estrangeiro. Qual é a proposta, qual é a visão, qual é a vivência, qual é a experiência que o Sérgio Moro tem para oferecer ao povo brasileiro? Outra coisa que também fará diferença no cálculo político dos partidos, em relação a apoios e alianças, é a rejeição de cada pré-candidato à presidência. E o potencial de votos? Nas últimas pesquisas lançadas, Ciro Gomes tem rivalizado com Lula em potencial de votos, e em muitas, tem o menor índice de rejeição entre aqueles que têm mais intenção de votos. Falando em intenção de votos, os aliados de Ciro Gomes prevêem que o Moro não sustentará o número atual, que o coloca tecnicamente empatado com Ciro nas pesquisas, porque ao longo da pré-campanha, ele iria desidratando à medida que o povo começasse a ver que ele não tem solução para nada do que realmente importa. Sem dúvidas, os próximos meses serão de grande emoção e de definições sobre o futuro do Brasil. Cada decisão que será tomada nesses primeiros meses de 2022 impactarão as eleições, e também o destino de milhões de brasileiros, que hoje passam fome, estão desempregados e sem perspectiva de futuro. Cabe ao povo enxergar quem é a verdadeira mudança, de quem quer perpetuar esse modelo econômico que vem desde o Fernando Henrique Cardoso, passando por Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro.